A Jess é minha melhor amiga, é ex do meu melhor amigo, que é meu melhor amigo até hoje Então esquece, eu amo a Jess como amigo Melhor amigo de vocês na casa? Eu acho que a Duca Diz que o sol levante mais Eu vou te amar como um idiota ama Vou te pendurar no quadro bem do lado da minha cama Eu espero enquanto você vive Mas não esquece que a gente existe Eu vou te beijar como um idiota beija Vou me preparar pro dia em que você já não me queira